Chegou o grande dia do Regional de Futebol de Campo do Bloco 5, onde atletas da FJU, Fátima, gravata em 69, 59 e Centro, disputam para saber quem vai ser o campeão de 2019. Então confere aí tudo o que rolou nesse jogo, através das lentes do mídia da FJU. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É que nos três primeiros jogos a equipe em coletivo foi muito importante para mim meter os três gols. Então a gente vai continuar com os pés no chão, jogando, e o importante é o título coletivo, o que vem a mais é lucro. E aí, Eto, como é que foi para ti marcar o gol da vitória da Fátima contra a gravata e Centro? Foi bom, fico feliz por ter marcado esse gol e poder ajudar a equipe. É isso aí que eu falei ali para o time, não interessa o gol, quem é que vai fazer e quem não vai fazer. O importante é a nós fazer os gols e poder ser campeão, poder levantar a taça. E aí, Eto, como é que vai fazer, E aí, Eto, como é que vai fazer, E aí, Eto, como é que vai fazer,